O prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina no próximo dia 30. Para quem ainda não preencheu o documento, dúvidas com relação ao que pode ser deduzido no cálculo do imposto são comuns. Dependendo do tipo de despesas realizadas em 2017, a base de cálculo para pagamento do imposto de renda pode ser reduzida. Ou seja, o contribuinte pode pagar menos imposto ou até ter direito à restituição do valor pago. Mas é preciso ter atenção. Há uma grande dúvida sobre as deduções, e isso é constante, as deduções, por exemplo, da saúde. Com saúde a gente pode deduzir 100% das despesas, mas não é toda despesa que é deduzível. Por exemplo, eu tive uma despesa de medicamentos, ela não é deduzida. Agora, se for um medicamento que foi fornecido pelo hospital e que consta na nota fiscal, ela é deduzida. Então tem que ter esses cuidados para evitar de cair na malha fina. Uma outra situação também, utilização de próteses, essas despesas também são dedutíveis. E às vezes até próteses dentárias. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento disso, mas até as próteses dentárias são dedutíveis também. Então tem que ter muito cuidado com as deduções, inclusive as deduções de saúde. Não só próprias, mas como dos dependentes. Saber o que é deduzível, o que é possível de deduzir, e o que não é possível, evitando um contratempo posterior.